Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago um tutorial de como comprar de forma segura no AliExpress. Inicialmente eu recomendo que vocês tenham o aplicativo do AliExpress instalado no celular, com a conta já criada e endereço cadastrado. É muito importante se atentar às informações que você vai colocar no aplicativo para não ter nenhum problema com a entrega. Eu vou usar aqui um anúncio para exemplificar para vocês como escolher o produto e o vendedor correto da InFace. Eu já fiz resenha desse produto aqui no canal e é um produto que eu sei que vocês gostam bastante. Nesse caso, esse vendedor teve 13.433 pedidos, ou seja, já traz uma segurança para a gente porque é um vendedor que vende muito. E a avaliação desse dispositivo, com base nessas 13.000 compras, é de 4,9, sendo o máximo 5. Ou seja, o produto também é muito bom. O vendedor também tem um número baixo de pedidos, não significa que o anúncio não é confiável. Isso é apenas um indicativo para trazer mais segurança na hora da compra. Ou seja, a gente já começa a sentir segurança porque o vendedor, ele vende muito. Então, a gente sabe que ele vai entregar os produtos quando a gente comprar. Logo abaixo, a gente vai ter as informações sobre o frete do produto. Nesse caso, é gratuito para o Brasil, com previsão de entrega para abril. Quando você compra o produto, você recebe um código de rastreio, porém esse código não é atualizado frequentemente. Então, pode ser que o produto chegue para você e lá no código de rastreio ainda esteja dizendo que ele está em trânsito. É muito importante, quando você faz esse tipo de compra, no endereço que você cadastrou para a entrega, você sempre ter alguém disponível para receber. Porque como o código de rastreio não é tão eficiente nas informações, o produto pode chegar muito antes do esperado e lá no seu código de rastreio o produto ainda está para envio. Então, é sempre importante ter alguém no local, até mesmo para essa mercadoria não voltar e a informação que chegar no seu código de rastreio ser demorada. Então, sempre tem alguém disponível para receber essa encomenda. Outra coisa é que você pode ser taxado referente à taxa dos correios, aquela onde você paga R$15,00 sobre todos os produtos que chegam no país e são destinados à sua casa. Nesse caso, você tem que acessar o portal Minhas Importações e fazer o pagamento do boleto por lá. Lembrando que nem todas as encomendas são taxadas, porque o volume de mercadorias que chega no país é muito grande, então falta mão de obra para poder pegar mercadoria por mercadoria e sair taxando. Então, essas encomendas podem chegar para você e você não tem que pagar nada, que foi o que aconteceu comigo nas minhas últimas 10 compras. Eu não paguei nenhuma taxa para os correios, porque é muita coisa que chega para eles, enfim, não tem uma quantidade de pessoas gigantesca para poder pegar produto por produto. No quesito tempo de espera, todas as minhas encomendas chegaram em aproximadamente um mês, sendo a que mais demorou dois meses, então acho um tempo super válido e a média fica realmente aí na casa dos 30 dias. Isso, claro, dependendo do estado que você está, dependendo se está acontecendo alguma coisa no país, alguma greve ou, por exemplo, esse surto que está acontecendo na China do coronavírus. Tudo isso atrapalha o tempo de entrega do seu produto. Muita gente tem medo de comprar um AliExpress e não receber o produto e por esse motivo perdeu o dinheiro da compra, mas o AliExpress tem um programa, que é 90 dias de proteção ao consumidor, na qual se você não recebeu o seu produto, você abre uma disputa com o vendedor e vai negociando ali com ele. Se por acaso não tiver solução, o AliExpress te reembolsa o valor em até 15 dias. Então você pode comprar e pode ficar tranquilo. É só ficar ligado nesse prazo de 90 dias. Uma dica que eu dou para vocês é que ao receberem o produto, na hora de abrir pela primeira vez, façam esse procedimento gravando. Isso porque se esse produto veio quebrado ou danificado com esse vídeo, na hora de abrir uma disputa, você vai ter um respaldo enorme do AliExpress e isso vai facilitar muito o seu reembolso. Depois que você já entendeu como funciona o envio do produto e a proteção ao consumidor de 90 dias, agora a gente continua verificando aqui as informações da loja para saber se é confiável ou não. Nesse caso, essa loja tem 98% de avaliações positivas e ela tem 630 mil seguidores. Ou seja, é uma loja extremamente confiável. E também você tem que considerar aquilo que a gente viu lá em cima, que são os números de pedido. Mais de 13 mil compras efetuadas. Então, nesse caso, essa loja é uma loja extremamente confiável para se comprar. Depois que você já verificou as informações da loja e você já se sente segura para comprar, é hora de escolher a cor e o local de envio. Eu, particularmente, sempre gosto de comprar com local de envio sendo a China. Isso porque se a minha escovinha chinesa é fabricada na China, eu vou comprar ela da China. Isso é uma opinião pessoal minha, mas você pode selecionar aí o país que você quiser. Depois que você selecione o país, embaixo ele vai te mostrar a quantidade disponível. Para realizar a compra do produto, eu sempre recomendo que vocês façam isso por boleto bancário, porque além de não pagar o IOF do cartão, que no caso tem que ser internacional, você também ganha um desconto mínimo. São alguns centavos, mas já é desconto. Além do que, você pode pagar esse boleto sem comprometer o seu cartão e se você não sente segurança de colocar o seu cartão aqui no aplicativo. Você também pode pegar esse boleto e pagar ele no RecargaPay ou no PicPay, cadastrando o seu cartão de crédito e pode até parcelar essa compra, porém você vai pagar uma pequena taxa. Depois de realizado o pagamento do boleto, ele demora dois dias para processar o pagamento e aí é só aguardar o trâmite da compra normalmente. No meu caso aqui deu errado porque eu coloquei um CPF inválido. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre esse processo de compra, é só deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder a todos vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho